Dois executivos da Chevron foram ouvidos hoje na Polícia Federal sobre o vazamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio. A Agência Nacional do Petróleo informou que a mancha diminuiu e está se afastando do litoral. Esta é a foto mais recente da região onde houve o vazamento, feita ontem. Os técnicos estimaram, a partir de uma avaliação visual, que a mancha de óleo estava com quase 4 quilômetros de extensão. E cerca de 1 quilômetro quadrado de área. Na semana passada, a mancha era 12 vezes maior. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o óleo que chega à superfície é residual. Isso quer dizer que o vazamento no poço acabou, mas ainda há óleo acumulado em rochas no fundo do mar. Ainda de acordo com a ANP, a mancha de óleo se afasta do litoral. No Rio, representantes da Chevron foram ouvidos na Delegacia de Meio Ambiente aqui da Polícia Federal. O depoimento durou quase 5 horas. Entre os técnicos da empresa estava o Supervisor de Meio Ambiente, Luiz Pimenta. Ele não quis dar declarações. O delegado disse que não pode divulgar o conteúdo dos depoimentos, mas que pretende terminar a primeira parte das investigações em até 30 dias para encaminhar à Justiça. E aí